Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. Os hospitais privados e os planos de saúde terão que cobrir os custos do exame para a detecção do coronavírus e assumir a responsabilidade de monitorar, acompanhar e tratar os casos da doença. Segundo o ministro da saúde, o SUS e o sistema de saúde privado devem atuar em conjunto. O seu plano de saúde tem que ter o plano para monitorar o seu caso. Se você estiver em isolamento, eles monitorarem o seu caso, eles falarem para qual hospital você faz. Não existe, isso é um problema do SUS, é um problema só do hospital público. Não, cada um vai assumir na sua capacidade máxima o seu papel de tratar aqueles que têm eventualmente a doença. Amanhã, o Ministério da Saúde se reúne com secretários estaduais para anunciar medidas para reduzir o fluxo de pessoas. O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, reforçou hoje que todas as decisões já estavam incluídas no plano de contingência e que, até o momento, não há registro de transmissão comunitária do vírus no país. Cada coisa tem que ser a seu tempo. Nós não podemos fazer as medidas de forma intempestiva, porque nós ainda não temos circulação comunitária, não temos transmissão comunitária no Brasil. Podemos ter amanhã? Podemos. Podemos ter hoje, no final do dia? Podemos. Mas, neste momento, nós ainda não temos essa situação. O Palácio do Planalto confirmou que o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, está com o novo coronavírus. Na nota, a Presidência da República informou que está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente e de toda a comitiva que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto. Isso porque foi confirmado, após exame de contraprova, que o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, é portador do novo coronavírus. A nota diz ainda que o secretário está cumprindo todas as recomendações médicas em quarentena domiciliar e só retornará ao trabalho quando não houver risco de transmissão da doença. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro participaria de um evento em Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, essa agenda foi adiada como medida preventiva por causa da declaração de pandemia do Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde. Ficamos por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto